Poma, 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 poma Deixa se levar, pelo momento que n wanna cague, foda, foda boa Quem disse que pra tu parar, não para não, garota É que hoje eu resolvi brotar, pedido na patroa Que é pra gente transar, pra gente transar Toma lá dentro, toma lá dentro, toma, toma, toma Toma lá dentro, vai na pé pé aqui no botão Vai lá dentro, ela falou não para não Vai lá dentro, toma na pé pé aqui no botão Vai lá dentro, toma, toma, toma Hoje eu vou ter que tornar uns que com Red Bull E no final das contas, te meter o pirô Hoje eu vou ter que tornar uns que com Red Bull E no final das contas, te meter o pirô Tem lá de São João, de Pratias também A região dos lábios, tu chama e elas vem Tu sabe que é ele mesmo que lançou essa prato É o desenho das condongas que vai te tacar o pirô Então deixa então vai, deixa se levar Pelo momento que nós tá que foda, foda voa, ua, 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 ua Que é foda, foda voa, ua, ua, ua Que é foda, foda voa